Olá pessoal, respondendo agora a décima segunda questão. O número n de bactérias de uma cultura é dado em função do tempo em horas. nt é igual, novamente, representou a sua respectiva função, transcreva, nt vai ser igual a 10⁵ vezes 2⁴t. Supondo que log na base 10 de 2,0,3, então isso aqui vai ser necessário para a resolução da sua questão, o tempo necessário para que o número inicial de bactérias fique multiplicado por 100. Agora pense o seguinte, qual seria o número inicial de bactérias dessa estrutura? Como já foi visto, o número inicial, quando a gente mesclou essa fórmula com a fórmula de justcompostos, é sempre o elemento capital. Por exemplo, esse termo aqui, se você pegar ele, como ele é o valor inicial de bactérias, você vai pegar 10⁵ vezes 100, foi o que ele falou, né? Isso igual a 10⁵ vezes 2⁴t. Isso aqui, você acaba tendo essa estrutura, 10⁵ vezes 10² é igual a 10⁵ vezes 2⁴t. Esse elemento aqui está multiplicando, né? Você passa a cooperação inversa, vai passar esse termo dividindo, 10⁵ vezes 10² sobre 10⁵ é igual a 2⁴t. Tendo observado isso aqui, esse termo, você pode estar simplificando com esse, já que são iguais. Você está com a expressão 10² igual a 2⁴t. Tendo essa estrutura, joga logaritmo. Log, professor, qual logaritmo você vai estar utilizando? A mesma dica, pessoal. Observe sempre o logaritmo fornecido pela questão. Logaritmo fornecido foi base 10? Tudo é base 10. Log na base 10 de 10², isso é igual a log na base 10 de 2⁴t. Temos o logaritmando. Tem expoente? Passa ele multiplicando a expressão. 2 vezes log na base 10 de 10 é igual. Novamente, o logaritmando tem expoente. Pega esse valor e passa multiplicando. 4 vezes t, 4t, vai ser vezes log na base 10 de 2. Lembrando que você não é obrigado, e as questões também não são obrigadas, a transcrever esse 10 aqui. Caso não tenha, subentende-se que esse valor é 10. Excelente. Então, vamos lá. No produto, 10 elevado a alguma coisa que dê 10, isso dá 1. Você pode cortar, certo? Então, desceu só o 2. 2 é igual. Esse valor aqui foi fornecido lá em cima. Ele supôs que é 0,3. Então, vai ficar 4 vezes t, vezes 0,3. 4 vezes 0,3 dá 1,2. Você vai pegar esse 1,2 e passar dividindo. Então, vai ficar 2 igual... Vou colocar aqui 1,2 elevado a t. Pega esse valor e passa dividindo. O tempo é igual a 2 por 1,2. A dica é sempre a mesma. Nunca escreva números fracionais. Isso aqui fica ruim para trabalhar. Professor, é possível fazer essas pontinhas? É, mas não é eficiente. O método mais eficiente é você transcrever, mudar isso aí para fração. Isso é 2 dividido por 12 por 10. Se a gente voltar uma vírgula, dá isso aqui. Fração dividido por fração. O tempo seria igual a 2 por 1, que estava inicial, vezes o inverso. 10 por 12. O tempo vai ser 20 por 12. Simplifique por 4. Ambos são divisíveis por 4. O tempo vai ser igual a 1,25. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Excelente. Agora, vamos interpretar essa situação. Não acabou a conta ainda. Isso aqui é 1 hora. Certo? Então, a resposta é 1 hora e alguma coisa. Esse 0,25 está representando que é 0,25%, ou 25% de 1 hora. No caso, a quarta parte de 1 hora. 1 hora não tem 60 minutos? A quarta parte de 60, 15. Então, 1 hora e 15 minutos. Gabarito da questão.